Música Então de volta no Atenas na Geral falando, fazendo uma série fenomenal sobre os Dez Mandamentos que estamos abordando os dois primeiros aqui e os dois primeiros, o primeiro fala que não terás outros deuses diante de mim e o segundo diz, não farás de ti mais escrituras falando sobre idolatria e é tão interessante que, enfim, lá em Êxodo vai além, no segundo eu falo não se te curvarás fala das ações, da posição, de tudo e a coisa que a gente vê nos dias de hoje ou pra uma imagem ou, e eu volto pro Evangelho pra uma pessoa, um ministério enfim, teve até uma pessoa que falou aqui, André eu acho estranho, porque eu fui pra uma igreja nova e tudo, e isso é tudo como se fosse ministério olha como esse ministério cura, como esse ministério salva as pessoas começam a tirar porque, às vezes, não sei se é jargão ou se de fato as pessoas estão trazendo pro ministério pra bandeira da igreja pra placa, pro nome do pastor, do apóstolo do risco, o que for né, esse poder mas, vamos falar um pouco eu não sei eu não conheço, a história dele eu conheço em parte e eu sei que ele nasceu em berço evangélico dele eu não conheço dele também não conheço mas eu quero falar um pouco de mim eu quero falar um pouco da natureza humana da natureza carnal espiritual do homem eu desde criança eu senti uma natureza pra adorar a Deus inclusive, dizem os meus tios que eu bebê, não tinha nem um ano eu forçava no colo da minha mãe quando passava na porta de um centro espírita na minha rua tinha dois, onde eu morava faziam o sinal da cruz eu já tava repreendendo o nome de Jesus fazendo uma cruz então vamos lá há uma natureza dentro de nós a bíblia diz isso em romanos há uma pequena célula em nós, uma película de fé que Deus coloca em cada ser humano uma fagulha e essa fagulha ela só vai ter um encontro real com Deus, na verdade quando ela conhecer a Deus você quer muito uma coisa mas quando você não conhece o que te apresenta você assemelha a Deus quem é que sabe disso? Satanás eu creio que a advertência de Deus para o caso do seu povo nos mandamentos não era preocupado somente com o povo dele isso é universal, cara inclusive a bíblia a bíblia no novo testamento é para os crentes uma ação que mais erram porque aqueles que não conhecem Cristo a consideração é simplesmente por não conhecê-lo qual é a diferença minha para um homem que não tem Jesus? é porque eu tenho Jesus e ele não tem ele é pecador mas eu também sou eu amo a Deus e talvez até também o amo mas ele não conhece os preceitos da lei e Jesus diz aquele que conhecer e observar os preceitos da lei por eles viverá então aí está a diferença então conclusão Satanás ele pega isso e ele cria um objeto de adoração para ser objeto de culto onde que eu descobri no meu convívio que eu fui espírito até meus 32 anos me converti em 32 anos eu descobri da maneira mais banal dentro da palavra quando eu li em Romanos capítulo 12 que o teu culto a Deus tem que ser um culto racional a tua razão e eu observei que os espíritos lá tiravam a razão de quem incorporavam o cara e eu perguntei meu senhor meu pai onde é que o senhor está quando desce aqui o homem falando aí ele eu estou assim eu não sei onde eu estou quando eu me lembrei desses papos que eu li na bíblia eu falei Jesus me perdoa por todos os anos e os tempos que eu adorei a uma semelhança que tu criastes então isso foi aqui dentro de mim por isso que eu fiquei um crente chato queria salvar todo mundo porque eu descobri que todo mundo adora tudo errado eu tenho o pastor uma coisa muito profunda aqui ainda há pouco eu tenho como o ídolo uma coisa para Deus muito banal você está entendendo? porque tem pessoas aí gente eu vi umas reportagens da Índia os caras acreditam no cara que está com a mão para cima sei lá quantos anos apontando para o céu para eles é um Deus então eu tenho essa idolatria esse misticismo de objetos que temos até entre as sabe o que eu estou falando o pior é aqui o que está aqui dentro porque se a gente for no cristianismo tem várias religiões decorrentes delas é o mesmo Deus só que eu adoro de maneiras diferentes é um pouco perigoso isso porque acho que Deus coloca a maneira pela qual ele gosta de ser adorado olha André André nós evangélicos eu sou obrigado a admitir cortar na própria carne nós temos seriado de vidro a gente por muitos anos a gente criticou a igreja católica por causa da idolatria mas é mas eu exato exato mas eu creio que a idolatria hoje praticada dentro do círculo evangélico é mais nociva do que a praticada na igreja católica porque a imagem lá de gesso como diz a bíblia tem boca e não fala tem ouvido mas não ouve já os ídolos que nós estamos cultuando tem boca e fala tem ouvidos e ouvem quer dizer o estrago que esses ídolos podem fazer é muito maior os ídolos as imagens cultuadas na igreja católica são carregadas no andor os nossos num trio elétrico os nossos estão arrastando multidões e o que eles disserem as pessoas não tem senso crítico aliás hoje o senhor falou aí de culto racional hoje os crentes são ensinados a deixar a razão de lado é só emocionalismo é só sentir estribilique sentir aquela tremedeira aquele arrepio aleluia mas a razão fica de fora então o que o líder mandar esses dias eu vi lá na Nigéria o pastor disse que por ordem divina todo mundo tinha que ir para o jardim lá da igreja e comer capim que era uma revelação de Deus e a crentaiada foi toda para lá comer grama quer dizer ninguém questiona porque se questionar está tocando no ungido olha que coisa de louco em cima desse tocar no ungido na verdade esse ungido é um ídolo o que ele disse é inquestionável quer dizer aquilo que os reformadores tanto combateram a infabilidade papal nós importamos para a igreja evangélica hoje é infalibilidade pastoral tem um país que o cara está mandando tomar ficar nu na igreja tem a gente debatou agora sai o susto os modírios malucos eu fico pensando é um cachorrinho que passou na grama e fez xixi do lado de fora olhando o pessoal lá olha o pessoal vai lá o cara vai xixi é o cão entendeu ele vai por uma roda xixi é coisa do cão é verdade é coisa do cão olha só mas que o ser humano tem uma tendência natural a idolatria tanto é que em gálatas fala sobre as obras da carne e lá tem idolatria a gente percebe quando você começa a ensinar a bíblia e você orientar a igreja a pessoa ter realmente maturidade espiritual você vê que a igreja vai crescendo mas olha o crescimento é lento e você passa em alguns lugares onde você vê que há estímulo à idolatria seja essa idolatria clara a ídolos realmente de gesso você já viu as multidões que topam seguir realmente ir atrás numa procissão onde há ídolos e também onde há ídolos como foi citado aqui humanos ou até as pessoas parecem a alma humana ela tem sede de Deus mas o diabo parece que ele cria um sofisma aonde as pessoas vão mas é multidões quando parece que é mais fácil você juntar pessoas com ídolos do que quando você realmente tenta trazer as pessoas a um evangelho genuíno a nível de quantidade não estou falando de qualidade então a gente realmente percebe que a idolatria é uma tendência natural tanto é que você traz o povo e daqui a pouco você sempre tem que estar falando de novo e corrigindo e falando e ensinando porque naturalmente tem essa tendência o Braz isso aí só para fechar o que ele falou isso aí sempre foi o erro do povo se você pegar os juízes é um círculo a idolatria é um círculo eles saíam da palavra arrumavam deuses cultuavam esses deuses por quê? porque não tinha quem liderasse o povo fazer o que eles agora o problema a voz do povo não é a voz de Deus hoje há uma síndrome na liderança evangélica que eu chamo de síndrome de Arão os pastores estão dando ao povo aquilo que o povo pede Moisés estava lá no monte orando Arão não aguentou a pressão o que que fez? o mesmo ouro com que Deus fez com que Deus fez com que o povo de Israel saísse do Egito que deveria ser usado lá na frente para a construção do tabernáculo foi derretido e usado na confecção de um ídolo quer dizer Arão deu o que o povo pediu e é o que os pastores estão fazendo hoje em nome disso aí vem o fetismo vem o sincretismo essa coisa de ah isso aqui é para despertar a fé meu irmão se eu sei que o povo é idólatra aí eu pego aquele objeto ungido uma rosa seja lá o que for eu sei que aquela pessoa é idólatra ela vai criar um vínculo de dependência com aquilo e a hora que não funcionar é Deus que falhou e é interessante porque a gente volta naquilo o pastor Filipe falou parece um ciclo mas é reformado saímos e a gente está voltando está se parecendo Leustan aquela desculpa aquela serpente de bronze que Deus mandou fazer mas o povo guardou ela manteve passou todos os juízes passou mais de 10 reis e aí teve um dia nem Davi se meteu com isso nem Davi quebrou Leustan foi o rei Ezequias que um dia pegou a Leustan e jogou no chão e quebrou ou seja a tendência a idolatria é um negócio que está intrínseco não é nem idolatria a adorar e aí se colocar se tem uma lacuna ali e joga qualquer coisa a gente geralmente corre atrás mas historicamente nós enfim a igreja evangélica reformada como vocês queiram falar nós somos temos como raiz a igreja católica e por causa de divergências principalmente de questões de idolatria também foi que houve ali o protestantismo saiu disso tudo eu não sei eu não sou tão conhecedor assim da história talvez você seja melhor do que eu onde é que entrou esse negócio de fazer escultura no cristianismo ou seja na igreja católica como começou essa idolatria tão como a gente nos desmontamentos porque nós vamos lá a raiz da igreja católica da nossa igreja é a mesma é a mesma é que você falou uma coisa antes que eu queria falar rapidinho aí depois pode falar sobre isso é que você falou aí é que você falou aí que a principal divergência foi a idolatria principalmente a idolatria de si mesmo tá a igreja católica acreditava na salvação pelo mérito humano entende e o o protestantismo ele afirma lá nas teses de lutero né e já vinha falando com agostinho com um monte de gente que veio antes dele que a salvação era pela graça mediante a fé somente né que agora era toda de deuda a salvação entende então o homem já começa por idolatar a si mesmo por achar que ele pode acrescentar algo a obra de Cristo pra salvação entende é um soterismo é exato então soteriologia é Deus salvando o homem sozinho Deus fazendo tudo pra que o homem seja salvo entende essa é a principal diferença entre o protestantismo e o catolicismo e isso gera todo tipo de idolatria que tá até hoje até hoje que tá até hoje e eu não sei a minha pergunta eu não sei eu não tenho de fato mas como talvez naquele tempo na igreja católica romana apostólica romana chegou a esse ponto de fazer e não se atentar talvez pra coisas tão claras as coisas não foram acontecendo assim de uma hora pra outra foi bem devagarinho mas eu acredito que tenha começado quando o Constantino anunciou a sua conversão a sua conveniente conversão ao cristianismo conversação com o cristianismo exato a sua adesão adesão não é conversão é adesão porque houve ali o sincretismo ele baixou um decreto dizendo a partir de agora o cristianismo é a religião oficial de Roma sim mas e os templos o templo de Júpiter a imagem de Júpiter passa a ser Pedro Júpiter se tornou Pedro e a imagem de Diana é Maria a mãe de Jesus quer dizer em vez de quebrar aquelas imagens eles simplesmente deram novos nomes renomearam renomearam aquele jeitinho vamos adequar esse negócio aqui o povo tá pegado na imagem já exato vamos adequar vamos colocar um nome bíblico nela até o dia do nascimento de Mitra se tornou o dia de nascimento eu falo não se faz isso hoje não se coloca o nome bíblico nas coisas que a gente sabe que é errado só pra poder aceitá-las não hoje não é o mesmo que acontece com o catolicismo e os negros que chegaram ao Brasil os deuses dos negros são nomes lá deles mas aqui receberam nomes pra igualar pra poder adorar como os seus senhores então foi assim que algum virou São Jorge vamos pra um break então porque eu quero trazer pra dentro de casa também esse troço que a gente tá renomeando hoje que é uma idolatria vamos pra um break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenado volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau